Cristina, Legas. These things tear at your... Saturday in Baton Rouge, a friend and I were just passing through, we're in that top, I will always talk about... Oh, no, it ain't all that labor you should probably leave. I recognize... Rafael Aguirre. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Ana Cetom. Amor e sal, horas febris, azul anil, beira de rio. Amor e sal, horas febris. No que é bom, no que é ruim, eu tenho a tua, tu tens a mim. Sigo... Christophe Rousseau. Não há nada o que fazer, amar é tudo meu. Você tem de ir embora, a tarde cai, em cores se desfaz, escureceu, o sol cai no mar, e aqui todos os bares você não está. Volto pra casa batida... Volto pra casa batida... Tô... 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 Jinsug Lee 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 Jinsug Lee